Eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse a cotação na bolsa de valores. Em dado momento, a gente está na melhor fase. É só valorização, rentabilidade e que depois vem uma certa correção que eu digo, pô, a vida vai corrigir agora, vai jogar algumas dificuldades para a gente amadurecer cada vez mais. E aí que a gente tem que ter um controle emocional muito grande para passar esses momentos difíceis e também entender que nos momentos difíceis é onde a gente vai mais crescer. Vai mais amadurecer e possivelmente aí ter uma grande ascensão, seja financeira, seja ali no lado profissional, seja no relacionamento, seja com a família. E que quando a gente tem consciência disso, primeiro que a gente entende que os melhores momentos e os piores momentos, o que eles têm em comum é que os dois são temporários, não são eternos. E aí quando você tem consciência, pô, estou passando, vou considerar aqui o pior momento da minha vida. Eu sei que isso aqui é temporário, porque uma hora vai passar, não sei como, não sei quando, mas eu sei que uma hora vai passar. Sim. E aí a gente tem a humildade também, que quando a gente está no melhor momento, fala, pô, eu tenho que ser cauteloso. Porque eu sei que isso aqui não vai durar para sempre. Por mais que eu faça um grande esforço para isso aqui se eternizar, mas pode vir uma pandemia, acabar com o meu negócio, enfim, acabar, sei lá, Deus me livre, algum familiar pega essa doença e aí vai vir um momento difícil. Então a gente tem que ter essa humildade de focar naquilo que a gente tem controle. E principalmente entender que nenhum momento seja feliz, seja triste, é eterno. Na realidade é importante entender que os altos e baixos, eles não vão vir só de grana, né? Igual a gente estava falando. Às vezes sua grana vai sempre crescer, seu patrimônio vai chegar lá a milhões, bilhões, mas vai ter problema que pode te derrubar. Então é importante ter essa resiliência de entender. pô, beleza, pode vir a crise, me proteger, mas e se alguém morrer? Você vai ficar chateado, você vai ficar mal. Exatamente. Ah, eu estou com dinheiro no bolso, beleza, mas não é só isso que resolve, né? Sim, não, e não só isso, né, gente? Acho que as pessoas, como um todo, elas não olham muito lá na frente, né? De realmente pensar nisso, porque você está falando, ah, um problema de saúde, cara, às vezes um problema de saúde custa muito dinheiro também. Exatamente. E às vezes um problema de saúde consome todas as economias de uma família, entendeu? Então, do nada, você está aqui, acontece alguma coisa muito ruim, um tratamento caro, o negócio é que, cara, enxuga total. Então é muito, a galera não consegue se preparar, mas claro que você tem toda uma situação socioeconômica, que óbvio, né? Cara, você tem 65, acho que até aumentou o número de endividados no país. É, foi para 70%. É, então, claro, você tem uma questão socioeconômica, mas ainda algumas pessoas, muitas pessoas que poderiam, acho que não tem muito esse pensamento de longo prazo, né? De, meu, preciso fazer a minha reserva, pensar nisso daqui, porque se der algum manhá que eu consigo segurar as pontas por um tempo, porque senão a gente fica tipo bolsa. É, exatamente. Oscilando, oscilando loucamente. E eu acredito que esse momento de pandemia...